Oi gente, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. Eu resolvi resgatar um pouco o antigo cenário, porque eu tenho uma convidada aqui muito especial, que ela merecia isso, um cantinho mais aconchegante ainda, bem íntima, um bate-papo assim, bem divertido, que é a Dê, Dê, você vai fazendo um pouco aí, depois a gente vai começar a conversar. Então gente, eu sou Denise Oliveira, prazer. Quase minha parente Oliveira também. Pois é, eu não sei o que é isso não. Então eu tô aqui no cantinho da minha amiguíssima Ana Paula, e pra falar com vocês e conhecer o público dela, estamos aqui. Então gente, a Dê tem um canal aqui no Youtube também, super famosinho, fica no canal dela. Sei. É, mas né, tem vídeo meu lá, ela tá vindo aqui depois de um ano, praticamente, nós estamos falando pra gravar. Aí ela tá aqui hoje, e a gente resolveu sim, improvisar, e a gente conversou muita coisa antes, é o que eu falo, não falo escritor, o melhor do vídeo o povo não vê. É o bate-papo que a gente arruma antes, e fica, e fica. É, porque eu vou instalar umas câmeras escondidas. Nossa! E aí a gente começou a conversar um papo legal, e eu resolvi, por que não a gente falar de autoestima, aceitação, padrões de beleza e tal, querendo ou não, é só olhar pra casa da Denise que a gente vê que ela é o formato que todo mundo antigamente falava, ah, é horrível, e hoje já tem gente fazendo questão de copiar. Então, Denise, a bola toda, começa a falar sobre isso, como que foi o seu processo de aceitação, desde pequeno você tem esse cabelão assim lindo, solto e vontade, sempre foi assim, sempre foi feliz assim? Então, vamos lá, fui feliz. Fui feliz. Eu nem sempre fui feliz assim, né? No caso, isso daqui é algo que Deus fez, né? É o natural, aceitinho, teminho e tal. Só que hoje é um belo, hoje, que antes não era, né? Não era tanto assim. Era aquela coisa do ruim, né? É chamado cabelo ruim, né? É, cabelo ruim. Isso que é o cabelo ruim. Cabelo de pico, combril. É, combril, é cabelo ruim, e assim, eu sofri muito. Hoje é bullying, antes não era nada, antes era brincadeira. Os meninos estão brincando. É gozação. É, gozação, brincadeira. E eu, na verdade, eu não sabia que eu tinha esse cabelo. Eu mesma não vi a beleza dele. Então, assim, eu cresci, né? Os meninos, tipo assim, eu nasci negra, pobre, feia, do cabelo seco, cabelo ruim. Tipo assim, eu nasci, aquela parte ruim. Eu vi e eu me perguntava, eu perguntava, por quê, meu Deus? Criança, a gente não entende, né? E até hoje não tem tantas explicações, convincente. A gente aceita algumas explicações, mas não tem convincente assim. Por que eu sou negra? Por que eu fulano, por que o meu cabelo é assim? Será que eu fiz alguma coisa? Tô fazendo uma pecado? É, que o povo, né, tem muito... Por que que eu sou assim? Então, assim, e foi assim, desde criança, né? A gente vai... Até os irmãos mesmo. O irmão vai xingar, outro macaco, urubu. Entre os irmãos. É. Macaco, urubu, chimpanzé, neguinha feia, macaquinha. Era isso que eram os meus apelidos de criança. Eu sou perteneosa. E fui crescendo com isso. E aí, eu entrei no quê, né? Na modinha, que era do cabelo alisado. Que é pra se entrar, pra você conseguir adentrar na sociedade, ser bem aceita. Que é arrumar o cabelo. Antes de vir pra cá mesmo, uma senhora, né? Por que que você não arruma esse cabelo? Eles acham que o meu cabelo não está arrumado. O cabelo arrumado é quando você vai lá no salão e faz uma escova pra não estar arrumado. E aí, eu fui crescendo com ele liso, 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 liso e tava no meio da sociedade lá. Cabelo lisinho pra lá e pra cá, tá tudo químico. Até então, eu consegui ver essa, né? Essa, ver a moda, a onda. Só que é uma onda que se você não tiver na raiz, não tem como. Você vai ter que fazer e criar, né? E aí, eu adentrei nisso daí, me aceitei e assumi os meus cachos. Eu tô aqui. Cacho e cresço pro meu cabelo não é só cabelo. Ele é crespo, cacheado. O crespo você fala também com a textura? É, que é isso daqui. Deixa eu pegar, gente. Vem pra pegar. Ele é crespo. Ele começou, tem os cacheado e cacheado. Tem anelado, ele é do dois. Nossa, é do hoje, gente. Ele é crespo e cacheado, tá vendo? Dá os cachinhos. Mas e mesmo assim, hoje ainda tem gente que acha, igual você falou, né? Mesmo que não tem apresentatividade que aumentou na televisão e no filme, não sei o que. Fala que é moda, né? Tem gente que acha que não tá bem, né? Ah, você tá na moda. Eu não tô na moda, eu sou assim. Só que eu não sabia. Fala assim, eu sou a moda. Eu sou isso, meu cabelo, eu não fiz algo. As pessoas, às vezes, quando tá mais cacheado, a gente tá mais, depende do creme que se usa, a pessoa fala, você que fez, você que fez, não. Eu molhei aquela coisa, eu molhei, lavei, molhei e tô pronta. É tipo, eu acordei e tô linda. Isso. Ah, é isso aqui. E é um processo duro, né? É. É igual a... A transição é terrível. Quando você desistiu. Porque você tá com ele liso, ele tem liso, vai cortando e fica horrível. Mas fica horrível mesmo. Fica, não é ideia? Só se derve ser fácil, não? Porque fica aquele troço crescendo aqui e o liso. Então, isso fica muito estranho. Então, tem que ter muita força de voltar. Muita gente desiste. Muita gente desiste. Porque você vive um ano, mais ou menos, assim, difícil pra sair. Vai pra festa. Deve ter de um ou dois anos, né? Porque cabelo cacheado não realça o crescimento. Quando eu falo, o meu cabelo, ele até cresce bem. Mas quanto mais cresce, mais ele encolhe. Pois é. Então, assim, que quanto mais cresce, mais possibilidade tem de fazer cachinho, né? Então, o cabelo cacheado já é um cabelo difícil de realçar o crescimento. Porque até que, né? Se eu esticar aqui, o meu cabelo tá grande. Isso eu também. Se você esticar, você já ficou. Porque, ó. Eu vou colocar o cabelo dos outros no meio do vídeo. Porque o seu cabelo mesmo é grande. Mas é engraçado a gente falar dessa questão de aceitação. Igual a gente... Eu expliquei lá no canal dela. Ela gravou o meu fala-escritor no canal dela. Sobre a questão do meu livro. Porque tem muita gente que falava comigo assim. Ah, mas você é alta e magra. Você não tem motivo pra não se achar bonita. As pessoas acham errado. Tipo, hoje realmente é errado qualquer pessoa se achar feia. O errado é se achar feio. Mas, assim, em relação ao meu pé, o tanto que dificultou a questão da minha relação com a moda, eu ficava me achando feia, não sei o quê. E aí as pessoas acham que é estereótipo. Então, tem gente que talvez fala-se. Ah, as que tem o cabelo escurrido, falam que queriam ter cabelo cacheado. Aí as que tem o cabelo cacheado, queriam cabelo liso. Aí as que são branquinhos, ficam um monte de mulher competindo. Eu não sei se é vitimismo, tem o que eu acho que é vitimismo. Pra ganhar um elogio. Nossa, eu tô velho. Não, esse rapaz tá ótimo. Tem hora que eu acho que uma galerinha faz de vítima pra poder ganhar um elogio. Tá carente. Mas é uma... Um tal de achar que na outra é mais bonito e em mim não tá legal, não tem necessidade. E outra coisa também. As pessoas são muito radicais. Eu não tenho nada contra quem alicia cabelo. É uma coisa aceitável. Tem gente que fala assim, Denise, eu tentei, mas eu não consigo, eu não me vejo. Se você tá gostando de estar com o cabelo liso, se você tá cuidando direitinho, aliza seu cabelo. Você não tem que voltar. Agora eu vou ter que voltar a ser cacheada porque... Não, entendeu? Todo mundo tá falando que eu tenho que assumir meus cachos. Isso. Igual, eu posso fazer o escovo. Eu não fiz até hoje por quê? Porque eu não quis. Porque tem gente que começa a atacar o outro, né? Ah, que você tá com o cabelo liso, que você não se aceita. Não, gente. Aceitar é aceitar. Não é eu aceitar o que a sociedade impõe hoje que tem que ser natural. Então eu tenho que aceitar. Não, eu vou aceitar o que eu quero. Se eu visse, não, pra mim não dá, pra mim não dá. É aceitar isso. Aceitar quem é você. O problema, na verdade, não é ser liso ou cacheado, ser alta, ser gorda, ser magra. A questão é, o formato que você está hoje é o que você quer. É o que você... É o que te agrada? Porque na verdade tem isso. Tem gente que fala assim, ah, por que você não emagrece mais? Tem gente que acha que a outra é meio gordinha, que tem aquele padrão de barriga chapada, não sei o que, acha que a outra colega é um pouco mais cheinha. Não, gente. Você quer emagrecer porque você quer emagrecer, ou você quer emagrecer porque você acha que as pessoas te querem magra? Que o bonito é ser assim, né? É, igual o que você falou. Tem gente que hoje, mesmo depois de todo esse incentivo de assumir os cachos, prefere o cabelo liso, beleza. É o que você quer. Você tem certeza que você quer isso por causa de você, ou você quer por causa da sociedade. Se você realmente, não, eu não gostei, transição foi difícil, prefira ele liso mesmo, dá mais conforto, é mais fácil de cuidar, não sei o que. Então, beleza, não vem a outra. Igual você falou, uma cacheada, vem e cria uma convenção que até quem está se apoiando, começa a brigar. Começa, começa a julgar o outro, porque é em tudo na minha vida. Tem uma palavra que eu acho que é chave, ela fecha qualquer questão, que é o respeito. É. Cuida religião. Fique encerrado, né? Cuida. É, acabou. É respeito, gente. Você não vai obrigar ninguém a nada, entendeu? É outra opinião, não se dá. Tem gente que gosta de dar opinião. Eu acho que é uma coisa que você tem que ser pedido. Eu tenho que pedir a sua opinião. E tem hora que ele me pede, eu não sei se eu dou não. Eu falo, eu não sei. Não é? Aí você tem direito também de, como diz, né? Prefiro não opinar. Prefiro não opinar. Então, é o respeito, entendeu? Agora, a gente está conversando, você me faz uma pergunta, eu vou te responder a pergunta. E é isso, é respeitar a pessoa, né? Aquilo que ela quer fazer, no que ela acha. A vida dela, ela faz o que ela quiser. Entendi. Né? E outra palavra também, Denise, que eu acho que casa com respeito aí, é a empatia. Você se colocar no lugar do outro. Porque, às vezes, a gente quer dar uma opinião para a colega, ou se falar, já não tem que dar opinião se a pessoa não pedir. E, às vezes, a gente está dando uma opinião que a gente está reproduzindo um padrão de cobrança, e isso aqui não faz nem para a pessoa. Então, assim, eu vi um gifzinho, eu achei muito legal, uma coisa tipo assim, ah, seu cabelo fica... Todos eles estão conversando. Ah, seu cabelo fica bom, não fica bom preso, solta. Aí, a outra respondeu assim, sua língua não fica boa, solta, prende. Aqui. Não é? Não é? Mas, às vezes, a gente pega e pode vir falar com um colega, ah, por que você não li seu cabelo? Ah, por que não sei o que? Se você coloca no lugar do outro. Gente, não tem gente que é sem noção também, né? Porque, se você coloca no lugar do outro, se pensar assim, essa pincela do cobrança, ou sugestão que você está fazendo, vai fazer bem com a pessoa, por um caso, fica calado. Ela é sentida mesmo. E, às vezes, alguém até pergunta a gente algo, que a gente sabe que vai dizer algo, vai responder, que a pessoa não vai agradar. Você tem que pensar como você vai responder para aquela pessoa. Porque tem pessoas que elas não te perguntam, elas já têm a decisão delas, elas te perguntam ou acho que... Elas estão impondo. Elas já vão fazer a coisa. Elas falam com interrogação para disfarçar, né? Então, assim... Ela já está ali te falando, julgando e concluindo, e, às vezes, a gente está maltratando o outro com uma coisa que a gente não sabe. O negócio é o seguinte, você se sente bem, você quer fazer isso? O que você acha? O que você é? Você já dá uma pergunta para a pessoa? O que você acha disso? E aí, vive e segue, né? Cada um ali vendo o que é melhor para si, porque, como diz o outro ditado, Deus deu a vida para cada um para quê? Cada um para o dedo da sua. É, né? Cada um para o dedo da sua. Cuidado do outro. Cada um vai dar um trabalho para o dedo da gente. A gente está do lado do outro, né? Não é? Não estou contra, não. Mas, é, é um treino, assim, muito simples e que, às vezes, algumas mulheres estão fazendo isso com as outras mulheres e a gente mesmo se permitir, se impor, né? Eu gosto de falar, é aceitar. Eu gosto de falar o respeito. Se não é imoral, se não é ilegal, velho, deixa a pessoa fazer o que quiser, o cabelo é dela. Não é? Eu só tenho problema, assim, é errado? Não. Alguém está sofrendo, alguém está matando, estou devendo, não estou? Beleza. Vida que segue cada um com o seu problema. Ah, a pessoa não está usando essa roupa toda feia. Vai trabalhar o quê? Na sua vida a roupa da pessoa. Ah, não combina. Sim, tem a hora que a hora são. Não realmente não combina, mas, sei lá, a história da pessoa, que a pessoa está passando, se ela sai de casa correndo, tem socorro, não sei o quê. Ou porque ela gosta mesmo. Eu gosto, gente. Eu gosto, gente. Eu gosto da nariz, cada um tem um. É. Entendeu? Eu estou pronto. Então, gente. As pessoas, elas pegam coisas pequenas demais, que fazem ficar grande, quando as coisas grandes mesmo, né? É falta de jeito nenhum. Pega o celular e vai ler. Ah, viu? Vamos ler, vamos ler. Vamos ler o livro da Ana Paula, né? Vamos ler, vamos ler o meu livro, que você ganha muito mais do que ficar reclamando a vida dos outros. Mas, então, é isso, gente. Um bate-papo. Se deixar a gente falar mais... Hoje. 10 minutos aqui, mas era uma ideia de trazer esse conteúdo. Faz tempo que eu estou querendo falar disso aqui de alguma forma, e você ter vindo e a gente conseguiu encaixar isso aí e tudo. Mas, então, é isso, gente. Não deixe de se inscrever aqui no canal, caso esse conteúdo tenha feito sentido para você. Vai lá no canal da Adê também, se inscreve lá para ajudar ela a crescer mais. Então, ela está bombando esse YouTube da vida. Deixa um like para ajudar na divulgação desse vídeo, e compartilha com seus amigos para a gente levar mais autoestima, respeito e empatia para as mulheres aí, beleza? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.